Não tem problema, vocês vão poder repassar para outras pessoas. Antes da nossa aula em si, vamos falar só de mais umas duas coisinhas. Primeiro, essa questão da máscara foi reclamado. Um aluno, acho que foi do sábado, veio e reclamou. O instrutor está sem máscara na sala. Não, mas que filho dá muito. Então, eu vou dar aula de máscara? Não, porque eu não sou nem corno. Ah, está no vídeo. Corno não é palavrão, está de espírito. Todo mundo sabe que máscara é complicado de falar. Primeiro, se não fosse, por que ele postava status sem máscara? Ele deveria botar máscara também. Não, não foi o... Sim, mas ele quis que deu a ordem. Pois é. E outra coisa... Se eu gostar, a próxima estátua é só falar assim, a máscara é meu bem. Adorei, adorei. O Jonathan... Ah, deixa eu... O Jonathan não. Fica Jonathan. Mais bem. Eu acho que tem... Fica Jonathan aqui no negócio mesmo e pronto. Outra coisa são sobre as oficinas. Vocês já se inscreveram? Caso você tenha interesse... Não, não, como é que faz isso? Deixa eu tirar algumas dúvidas de vocês, que porventura podem ter. Ele disse que, nossa, é para fazer meme e piadas. Ah, tá. Beleza. Ah, mesmo. É mesmo. Só para fazer meme e piadas. O que é que falta o tempo? O que é que ele já não tem? Concordo. Sim. Voltando para cá. Essas feiras... Feiras não. Oficinas, na verdade, elas vão ser realizadas em dias que não são letivos. O calendário de vocês vai até dia 21, se eu não me engano. Dia 21, 22. Vou até consultar pela milionésima vez. Como tem que fazer essa oficina aqui? Eu vou explicar, Marlos. Deixa eu só dar uma consultadazinha aqui. Vale. Dia 21. Dia 21 encerra. Então, teoricamente, dia 28, 29 e 30, vocês não teriam aula. Peraí, 28? São os dias da oficina. 28, 29 e 30. Se você se inscreveu para uma, vá ciente que você vai assistir a aula em três dias diferentes. Dia 28, 29 e 30. Porque são dois, três dias, cada um com duas horas de aula. Você ganha que vai receber certificado, cada um deles, cada uma das oficinas. A gente vai ter no Instagram do Cedaspe, caso você siga. Então, tem lá as postagens de quais são. Cada professor vai ficar responsável por duas, com exceção do coordenador que vai pegar só uma. Aí, ela não está, ela está... Então, as que eu vou passar. Eu vou passar rotinas administrativas e também dicas para o Enem. Essas duas. Aí, uma é oito e meia da manhã, não sei porquê, e a outra, duas horas da tarde. A primeira são rotinas administrativas. E dicas para o Enem e rotinas administrativas. Aí, o Cris Elton, primeiros socorros. Não, Libras e alguma coisa elétrica. Aí, o Mário, primeiros socorros. E alguma coisa com design gráfico, eu não me lembro qual é o trato. Não, edição de vídeos, isso, isso. E o John, modelagem 3D. Isso. Ou mandaram nesse grupo mesmo? Mandaram. Aí, como é que vocês fazem? Foi o John que mandou. Sim, não dá em nada. É o único link que tem aí. É só subir, porque isso foi enviado ontem ou mais tardar ontem à tarde. Então, a vontade do grupo vai para a gente estar bem em cima e tem um... Isso. Aí, meus queridos, nesse dia em específico, se você optou por uma oficina, beleza, um quilo de alimento. Duas, dois quilos de alimento. Três, três quilos de alimento. Porque são seis horas de aula cada uma delas e você tem certificação em cima disso. Fez a inscrição, confirma a inscrição, vindo entregar o quilo de alimento. Pode ser o quilo de sal. Ah, tem que dar alimento? É. Para quê? Porque esses alimentos vão ser doados para uma pastoral. É só não dar um quilo de feijão, porque é 12 reais. Exatamente. Exatamente. Sim. Você quer fazer uma, um quilo, duas, dois quilos, três, três quilos. Depois eu mando para cima. Não tem como fazer... Não tem como fazer todas. Porque elas têm horários simultâneos, tá? Horários simultâneos ali é justamente para isso, para que não tenha ninguém que queira fazer exatamente todas. As duas modalidades. Vou estar aqui presencialmente e em casa pelo Zoom. Beleza? Se você viajou, você pode fazer do mesmo jeito. Só que tem aqueles... 28, 29, 30. Pronto. No mais, é isso, tá, meus queridos? Se vocês têm alguma dúvida sobre as oficinas, se tiverem, escrevam aí para mim no chat. Se não tiverem, a gente segue o nosso bonde para a nossa aula. Três dias seguidos. Isso. Se ele se inscreveu para mim, é de 8h30. Ele vai vir dia 28, 8h30. 29, 8h30. E 30, 8h30. São duas horas de aula, tá? Prepare-se aí que... Eita, duas horas. Duas horas. Nossa, duas horas, não é? É porque são seis, homem. São seis horas de aula de certificação. Oi? Oficinas. Beleza? Não... Se não for ou se for? Se não for. Ah, tá. Acho que isso foi quase um elogio. O macho vai focar nas aulas. Pronto. Meus queridos, hora de começar nossa aula com conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre divulgação. Não é a aula 9, aqui está escrito errado. Seria a aula 10, tá? Deixa eu organizar aqui. Só editar o mestre porque o gênio esqueceu... Acho que é só esse número aqui que está errado. Embaixo está a aula 10. Pronto. Acontece. Quem nunca errou, que me jogue um tijolo. Mas vocês não têm tijolo, então eu não vou jogar nada. Malúcio, para de fazer isso. Prestação. Oi? Saiu? Saiu. Acho que tu foi desconectado. Não, é... Pronto. Já, já está gravando. Já está gravando. Oi. Diz, Dimas. Diz, Dimas. É... Para o possível filtrar de menos, a gente pode trazer de dia. Dá para ser um risco de dinheiro e trazer do dia. Tu vai se inscrever hoje. Já está lá com os teus dados. Você traz para confirmar. Mas eu trouxe a 90, eu vou procurar hoje. Pronto. Foca. Então, meus queridos, vamos falar sobre divulgação. Marlúcio, tchaqueta. E vamos iniciar, porque eu não quero ter dificuldades em ficar falando o conteúdo aqui de novo. Já basta a aula passada. Divulgação. Acho que todos vocês já acabaram se batendo com alguma campanha de divulgação de qualquer coisa que você siga na sua vida. Porque toda loja ou todo negócio precisa disso. Essa é a famosa alma do marketing, tá? As suas campanhas de divulgação. Estamos passando por uma, inclusive, no Cedasp, que são as programadas. Não deixa de ser uma campanha de divulgação, onde a gente fala massivamente com os pais, com os alunos, para explicar sobre a importância de vir aqui e realizar a programação, para que a gente tenha a confirmação de você nos próximos modos. Isso é uma campanha de divulgação. Outras campanhas de divulgação que nós já tivemos aqui. Tivemos... Nossa, agora deu aquele brancão na cabeça. Todo ano tem. Aceita e pronto. Brincadeiras à parte. Todas as coisas que vocês veem, por exemplo, nos americanos, que eu acho que é um conceito bem batido, que todo mundo aqui já esbarrou nos americanos, pelo menos, alguma vez na vida. Já entraram. É impossível alguém ser brasileiro e nunca ter entrado nos americanos. Lá, todos os dias, ou tem um encarte novo com os novos produtos, ou coisas que estão com preço abaixo, ou tem marcações em amarelo, nas etiquetas, dizendo que aquele produto está R$1,00, R$2,00 mais baixo. Aqui, eu estou em promoção. Não é necessariamente uma campanha, é uma promoção interna, porque você não vê lá no site das americanas, no geral, dizendo, olha só, o chocolate da garoto está R$1,00 mais barato. Não, não é interessante. Não é esse tipo de promoção. Não é promoção online, é ao vivo. Eu sou o que eu estou meleu de Marimar. Agora está o seu PCP. Eu sei quem é, eu não vou te dar falta. Ah, é um apelido bonitinho. Maria Marlúcia Marimar. É que é o apelido de Adão, não pode colocar sempre lá dentro do mundo. Exatamente. Meme do gatinho. Voltando aqui, para que serve essa divulgação? No fim, ela serve para os seus produtos, ela serve para todas as coisas que você precisar, porque, como eu falei, ela resume todas as ideias do marketing que a gente viu até aqui. Você cria alguma coisa, você tem algum projeto, tem alguma ideia. O que você vai fazer com ele? Você não quer vender? Como é que você vai vender? Através da sua divulgação. Porque se você peca na divulgação, digamos que não anda muito na sua ideia. Esse é o nosso conteúdo prévio de hoje. A gente vai ver como divulgar os seus produtos, vamos falar sobre as promoções em si, os pós-vendas e uma ferramenta do Google Alertas, que vai direto para o teu Gmail e serve como se fosse um marcador e vai te enviar novidades toda vez que você habilitar para algum assunto. No caso, meu jovem, tranquilo? No caso, deixa eu ver, o João, é o João Paulo, é o Paulo Paulo, é o Paulo Paulo, acertei? Acertei? Pronto. O Paulo cria uma marcação para a Enem 2020. Para todas as vezes que aparecer alguma notícia cadastrada no Google, qualquer coisa, que tem esse assunto, que tem essa tag, vai chegar uma notificação no e-mail dele dizendo notícia nova ou então informação nova sobre a Enem 2020. Isso é um Google Alert. A gente vai aprender como é que faz isso hoje. Vamos seguir para o nosso conteúdo. A divulgação. A divulgação é um processo de disseminação do seu conceito, produto, ideia em que você está criando ou gerindo. A divulgação tem como foco a audiência e não exatamente os seus clientes. Nós fizemos esse paralelo algumas vezes aqui durante a aula, de diferenciar o que é cliente e o que é audiência. Cliente e audiência. Cliente e audiência. É cliente aquele cara que compra, por exemplo, o FIFA, ele paga pelo jogo, compra os pacotes, ele é um cliente. Ele é um cliente da EA. E é audiência quem assiste os campeonatos de FIFA, é audiência quem assiste lives sobre o jogo, é audiência quem segue canais que acabam falando sobre o mesmo. Os dois têm um caráter muito próximo. Um não consumiu de verdade e o outro consumiu pagando pelo produto em si. Mas os dois têm que ser respeitados pela empresa, porque os dois trazem benefícios. À medida que a minha audiência me ajuda, assim como o cliente me ajuda comprando, ela me ajuda divulgando mais e mais, massivamente. Se eu consigo lidar muito bem com a minha audiência, eu posso eles trabalhar a meu favor. Justamente isso que eu estou falando, porque uma divulgação bem feita, quando você trabalha de verdade com a sua audiência, você faz com que elas sirvam para alcançar novos clientes. Aquela pessoa que gosta do meu trabalho. Espera aí que tem uma pessoa para colocar na sala. A Marcela. Consegui logar, meu bom? Oi, a sala FTZ, tá? No Zoom. Voltando para cá, sobre a nossa audiência em si. No caso, meus queridos, arrisco-me a dizer que, por exemplo, vou citar um outro jogo porque o exemplo é bem fixo e ajuda bastante. LOL, por exemplo. Muita gente conhece, muita gente critica, muita gente esculhamba, muita gente torna como meme ou faz esse tipo de coisa, e metade desse povo, nem metade, 30% desse povo joga de verdade. Mas todos eles... Nem sempre. Às vezes o cara pode se assumir como LOLZ. Mas essas pessoas que ainda assim não jogam, não consomem as skins, não pagam por nada dentro do jogo, ainda ajudam, ainda levantam a bandeira, ainda tornam ele uma discussão, fazem com que o LOL não morra, tá? Porque é um jogo que não é jogado por tanta gente, mas é conhecido por muitos. Quando você trabalha, até a mídia negativa, uma pessoa que chega para você e fala mal do jogo, ele ainda está falando. Isso é agressividade desnecessária, meu jovem, que é isso? Temos um trecho das pessoas aqui que estão revoltadas, lembrando que foi só uma analogia, tá certo? Analogias, humor e piadas, tá bom? Voltando para a nossa ideia, trazendo para outra marca, já que vocês são muito chiitas com jogos, até parece que eu estou falando de Ceará e Fortaleza aqui, para o pessoal se queimar tanto. Meu Deus do céu! Ainda bem que eu nem mexo nesse vespeiro, porque eu tenho medo. Começa a falar de time, tem gente jogando tijolo em mim e eu sou o professor. Por isso que eu falo, torço verdão do cariri e é isso, tá? E casa neles. Se eu pegasse uma marca qualquer, não quero falar de Coca-Cola de novo, porque eu já estou de saco cheio, vamos falar da Epo mais uma vez. E... Uh, mas cabe. Vou mostrar que cabe o exemplo. Quem é que tem de verdade o celular da Epo? Ninguém. A maioria das pessoas que tem, tem só porque marca e compra só por isso mesmo. Mas todo mundo conhece. Como é que eles perpassam a marca se não é todo mundo que compra? Porque é todo mundo que fala. Aí, positivo ou negativamente, a gente se torna audiência. Se você... No caso, eu também sou audiência da Epo, porque eu estou citando ela como exemplo para vocês aqui agora. Se eu tivesse algum aluno aqui que não conhecesse, nunca ouviu falar um urtigão que mora, não sei, no fundo de uma caverna, nunca viu nada da Epo. Acabei de falar. Estou falando negativamente, mas eu estou girando na cabeça daquela pessoa uma dúvida. Opa, nunca ouvi falar disso. Vou pesquisar. Se pá, eu até faço o cara comprar um celular indiretamente. Mas é que é um negócio, né? Não nada... Ela não fala sobre a Epo sobre... Não vai vir mais para o carregador. Sim, sim. Aí também pode ser uma mídia negativa, ela pode estar tomando muito hate, mas está em público, está todo mundo falando, entrou nos trendings, e aí, rapaz, é muita coisa. Quanto mais as pessoas falam sobre o teu produto, melhor. Isso para casos de marcas e de produtos, porque eu não citei nenhum produto, nenhuma marca pequena aqui. Agora, para o seu caso, para o nosso caso, para o nosso ambiente, para a nossa esfera, se a gente ainda está começando, e a gente tem mais mídia negativa do que positiva, a gente morre no meio do caminho. Então, funciona para quando você já está bem fundamentado, não funciona quando você ainda está engatinhando nesse processo. Mídia negativa para a gente pesaria muito mais do que mídia negativa para uma grande corporação, porque à medida que eles têm milhões de pessoas falando mal, tem milhões de pessoas falando bem. E se dessa parte, um percentual compra o que eles têm, estão ricos e continuam ricos. Beleza? Deu para entender sobre a questão da divulgação e principalmente sobre essa divisão, de novo, do que é um cliente e do que é uma audiência? Deu? Deu para entender? Porque daqui a gente tem que tratar bem os dois. Você não trata bem só quem comprou, você trata bem quem fala bem de você ou quem te conhece. Você tem que ter um trato geral e tem que ser polido e de vergonha com todos eles. Felipe Salles. Legal que a gente vai esquentando a aula e o povo vai chegando na aula. Porque deu 9h15, eu ainda não tinha começado, 14 pessoas. 32 agora. Vai entender, não é mesmo? Imagina se essa aula fosse 8h30. Voltando para cá, para a nossa lógica, as promoções. É um paralelo direto, tá? Geralmente você divulga uma promoção. Você pode permanecer exaustivamente divulgando o seu próprio produto sem promover nada ou tentar diminuir o preço de nada do gênero, mas quando você tem uma divulgação, necessariamente você traz isso, traz esse conceito atrelado. Mas o que é uma promoção de verdade? São meios de divulgação mais agressivos do que o normal, porque você sempre vai estar se promovendo de alguma forma, mas nem sempre você vai estar promovendo de verdade uma coisa que você diminuiu o preço para ver se torna ela mais competitiva. ou o computador que vai explodir. Ia ser engraçado. É que nem a panela de pressão. Você nunca sabe do nada. É o maior way. Exatamente. Continuando sobre as nossas promoções, de novo, são meios de divulgação mais agressivos, pois... Só um minuto, deixa eu tirar minha câmera da frente. Em promoções, geralmente, os preços são diminuídos. A promoção nem sempre é só com preço. Às vezes você dá o seu jeitinho de colocar uma unidade a mais no processo, de aumentar as gramas. Influencia no preço, mas não diretamente. Você não está diminuindo um real daquela pasta de dente, você está colocando 50 gramas a mais. No caso, você vai convencer a pessoa de que ela está recebendo um benefício. Ou pode ser que nem seja de verdade tão benefício assim. Mas agora, sobre promoções baixando o preço de alguma coisa. Meus queridos, nessa aula, não tem previsto, inclusive na própria postila, eu citando exemplos de comércios, exemplos de negócios, exemplos de tipos de arranjos de negócios. Que aí são o quê? Monopólios, oligopólios e afins. Mas cabe citar aqui, porque dependendo da sua promoção, você realiza uma deslealdade de mercado. Se eu tenho, por exemplo, o mercado de brownies em Fortaleza. Deu vontade porque eu estou com fome. Eu tenho algumas lojas que são grandes, Emporio do Brownie e afins. Cuidado com o meu fio de rede. Aí tu pega e te chuta. Desconecta o dólar no teu computador, tu vai ficar do meu lado passando os slides. Como se fosse muito trabalho. Sim, voltando. Eu tenho algumas empresas que são bem grandes, eu tenho pequenos vendedores, eu tenho uma variedade de pessoas, desde o tiozinho da esquina que faz brownie em casa, até marcas que são super conceituadas. Emporio do Brownie que eu diga, que vende muito mais cookie do que brownie. Mas quem vai criticar? Exatamente, tem muita coisa lá. Aí, digamos que uma dessas empresas grandes resolve baixar os preços dela. O Brownie que ela cobrava 5 reais, ela está cobrando 3. E todas as outras empresas pequenas cobravam 3 reais do próprio Brownie. Aí, o que era nivelado, porque elas tinham um preço mais baixo do que a outra, agora está desnivelado, porque a grande empresa está com o mesmo preço que elas. E aí, vocês como pessoas, vocês optariam por comprar na pequena empresa ou na grande empresa agora que está com preço mais baixo? Na grande, porque a gente atrela ao conceito de qualidade, a gente atrela ao conceito de que ela está lá no mercado há mais tempo, então ela tem mais respaldo. E aí, nesse exato momento, essa grande empresa quebraria todas as outras pequenas. Porque ela está fazendo, de certa forma, uma deslealdade de mercado. Certo que ela vai perder, ela vai perder muito mais do que ganhar, porque tem uma justificativa para esse brownie dela ser tão caro. Na verdade, os produtos, os preços dos produtos, eles são reflexos do que você gasta para utilizá-lo ou para criá-lo. Eu estou falando nem da massa de trigo, não estou falando nem disso, estou falando de locação de prédio, estou falando de funcionários, estou falando de tudo isso. Todas essas coisas estão por trás do preço do que você coloca. Então, se você reduz drasticamente, você está diminuindo o seu ganho, está diminuindo o seu lucro, e provavelmente você vai ter os cortes por trás, vai ter que cortar funcionário, enfim. Isso não seria uma estratégia boa para essa empresa, mas ela fecharia e falia toda a concorrência. E aí, depois, ela aumenta o preço de novo. Dava para fazer? Dava. Seria um risco? Seria um risco. Ela poderia quebrar nesse meio termo? Poderia, mas ainda assim, é uma estratégia. Sim, sim. O Burger King inventa uma vassoura para você pegar um hambúrguer. Tem vegano que vai comprar? Os caras se convertem do nada. Não, está R$6,00. Você está louco, vou lá comprar uns R$10,00. Na fila tem 500 pessoas, você não consegue comprar, mas você está na fila igual um pão. Você gerou mídia, você ajudou aquela empresa. Então, tem promoções e promoções, meus queridos. Vocês, como pequenos empreendedores no futuro, já vão pensando nisso, porque a gente já começa o negócio pensando nas possibilidades de abrir ou não uma promoção. Mas você tem uma perca aí. Aquele preço daquele teu produto reflete muita coisa. Tem muita coisa por trás que justifica um celular da Samsung ser R$3,00. Que justifica, pelo menos para eles, não para a gente como consumidor. Que justifica, não sei, uma Land Rover ser R$300,00. Tem muita coisa por trás para justificar esse preço. você não pode ter um decréscimo do nada assim. Isso não existe. Até porque o exemplo que eu dei agora foi só ilustrativo, não é algo que aconteça no mercado. Isso daí seria muito bizarro. Transpondo para uma coisa mais próxima da gente, para caso tenha ficado muito abstrado para alguém, digamos que eu tenho aqui, na Barão do Rio Branco, seis pessoas que vendem lanches. Todos eles vendem praticamente a mesma coisa. Quer um pão, e dependendo da sua variação, pode ter um hambúrguer, pode ter bacon, pode ter ovo, pode ter queijo, pode ter tudo isso. o sanduíche, o lanche geral, a pessoa está cobrando na faixa de R$3,00. Aí no Zé, na Maria, no Joaquim, na Flaviana, eu vou esquecer esses nomes, por favor, me lembrem. Zé, Maria, Joaquim, Flaviana, R$3,00. Na Barão, tem lá no começo, tem mais umas três, é só seguir. É um que é perto, é um que é na esquina, literalmente colado na esquina, sim, no mesmo canto que ele tem, se tu for até, tu anda metade de um quarteirão, tem um beco aqui da A, no outro lado da rua. Tem um cara aqui. Tem outro lado, outro lado. Tem outro mais para frente e tem outro, é, na Pagmenos também tem, perto da Riachuelo também tem, de repente a gente aqui é gourmet e experimentou em todos os cantos. Tem muitos, tem muitos, mas digamos que todos eles vendem a R$3,00, independente da variação, você que escolhe lá tudo, coloca o seu completão, três contos. À medida em que um deles opta por diminuir o preço, ele diminui para R$2,75, é R$0,25, ele vai vender mais. E todos os outros que estavam com o mesmo, preço que só estavam competindo de acordo com o gosto do próprio cliente, vão começar a perder clientes porque os outros vão atrás desse que está vendendo mais barato. Ele vai ter um desequilíbrio. Provavelmente, se ele não se preparou para isso, essa promoção que ele está fazendo vai fazer ele quebrar, porque ele vai ter muito mais gente. Ele tem tantos produtos assim para fazer? E se ele não conseguir vender? Como é que funciona? É uma arriscada, aquele famoso 8,80, ou dá muito certo ou dá muito errado. Ou os caras que vendem nas esquinas vão lá quebrar ele na porrada. Que é uma possibilidade, né? Exatamente, que é uma possibilidade. Nesse caso, essa competição também não estaria muito justa, nem porque todo mundo parece que tem que ter o mesmo preço e nem porque do nada ele vai diminuir para tentar ganhar os outros. Então, quando você olha por essa ótica, os dois parecem não estar corretos. Mas em um mercado competitivo, nada impede. o valor porque não está vendendo bem, não obrigatoriamente por concorrência. Nesse caso, o preço exemplo seria por concorrência, mas também existem essas situações. Não está vendendo bem, vou diminuir o preço, mas aí também tem as coisas que podem acontecer posteriores. Porque... O que é que não está vendendo bem, não tem muito produto. Isso. Mas às vezes, você vai diminuir o seu preço, e aí você continua vendendo mal, e os que você vende, você ainda vende mais barato. E aí? Então, você já faz mais ainda com o seu bolso. Sim, tem possibilidades. Para isso, para evitar isso, você tem que fazer uma análise de mercado, você tem que ver como é que estão os seus clientes, como é que está o fluxo, se você tem muita gente que é fiel a você, e principalmente, como é que são os seus clientes em relação a essa fidelidade. Como é que você fideliza um cliente? Você fideliza só pela barriga? Você fideliza um cliente com tantas coisas, sabe? O trato, a forma como você lida, a forma como você fala, tudo isso faz uma pessoa pensar duas vezes, ao trocar você. Ela vai na sua loja e, tipo, o senhor é meio ignorante, mas vai casar com o senhor. Ela nunca mais volta lá. Ela é do tipo de pessoa que encontrou exatamente o que ela queria, mas ela, de proposta, ela sai da loja e vai atrás. Ela anda duas horas, mas não compra uma loja. E ainda passa na cara, você é bruto, seu cavalo. E ela ainda fala assim, só por isso que eu vou comprar aqui. Ela sai. Quem será que ela puxou? Tô com vergonha? Rapaz, então, a mãe dela é braba, viu? A mãe dela é bruta. Jesus amado. Não quero ir pra reunião com ela, não. O tio perguntou assim pra ela, você assiste a alufar a sua filha, minha mãe lá, eu tenho paciência pra isso. O tio ficou mal de vergonha. Aí ela jogou pra cá. Ela quebrou o tio hoje. Eu tenho medo de... Não participarei dessa reunião. Fujo da sua mãe. Pronto. Só que ela não é fofinha, né? É fofinha contigo. Mas que mãe que... É, tem umas mães que não são fofas com os filhos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito. Meus amigos gostam mais dela do que de mim. É sério. Então tá. Voltando pras nossas promoções... Pode ir lá, pode ir lá. Alguém quer? Eu quero. Falou mais rápido que eu. Voltando pras nossas promoções. Tem as promoções normais que a gente acaba por fazer porque a nossa empresa ou tá precisando de um retorno ou porque a gente quer alguma movimentação, tá? Foi até o exemplo que ela deu porque nem sempre só por competitividade. Às vezes eu tô com déficit mesmo. Eu tô... Minhas vendas baixaram e eu posso pensar em alguma campanha. E tem as campanhas que já são bem mais generalistas. Aqui eu tenho o exemplo de Black Friday, mas Natal não deixa de ser uma campanha, não deixa de ser uma promoção imensa. As pessoas virtuam, de fato, a data. Na verdade, isso é culpa da Coca-Cola, mas não vamos criticar nesse gênero. Vocês viram o comercial que eu falei? Eu vi. Mancha é incrível. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Rapaz. Essas campanhas, elas movimentam o comércio de um jeito que vocês não têm nem ideia. Natal, não no nosso momento de pandemia, mas Natal no centro, o que acontece? As lojas, desde o primeiro dia de dezembro, na verdade, não. Até metade de novembro e dezembro, elas começam a fechar uma hora mais tarde no centro, pelo menos. Tem toda a ornamentação do centro, então tudo muda, todo o contexto muda. Praça do Ferreira começa a ter os jingles, tem um prédio, próxima Praça do Ferreira, que fica todo ornamentado com as criancinhas cantando. Isso é numa parte da cidade que não tem nada a ver que é só a gente comprando e vendendo coisa e do nada tem todo esse caráter por conta de uma campanha, por conta de uma promoção, por conta de uma data. Quer na nossa casa, viu? É, 70, 50, 50. É, na casa, viu? Sabe? É, na casa, viu? É, na casa, viu? É, na... Eu não tô dizendo que é o Natal, eu tô falando que é o tipo... São outros exemplos. Dia das Crianças também é um exemplo. Deixa eu ver uma outra data relativamente importante quanto a isso. Dia das Mães. Dia das Mães. Aí você aproveita. Se você já é uma loja que traz esse caráter com materno nas suas ideias, nesse momento vai ser o momento de brilhar. Eu vendo um jogo de cama e pronto. Ou, agora sim. Dia das Mães eu me consagro. Por exemplo, porque vende panela. Que mãe é danada pra receber panela no dia das Mães. Vende aquela de teflon. Você sabe como é que funciona teflon? Não. Eu também. Deverinho. É um tipo de uma panela que ela não gruda. As coisas não grudam quando você tá fritando. Isso. Só que vocês, além do rolê de poder utilizar ela, pra você ativar ela, tem tanta coisa que você tem que colocar um líquido específico nela pra você fazer uma lavagem específica nela. Porque... Eu conheci teflon, tá? Desculpa. Devo ser velho. Devo ser velho. Dê uma pesquisada sobre ativação do teflon, do antiaderente, porque o pessoal só lava. E não é só pra lavar. Tem um rolê imenso por trás. Quando eu descobriu Jesus amado, eu só lavo e pronto. E ela vai perdendo as propriedades e depois ela começa a grudar e por causa disso. Enfim. Dicas do tio Maurício a russas.com É, mas é. Um dia vocês vão ser donos de casa e vocês vão olhar pra um teflon e pra panela normal e vão ver o salto de qualidade. Eu acho, né? O salto de qualidade só é maior quando você substitui o teflon por uma panela elétrica. Eu prefiro tipo em vez de... Um airfryer da vida. É um rolê imenso, né? Pra lavar essa panela? É melhor estar lá com a panela. Tá ligado que a frigideira com teflon é 130 conto, né? Eu não sei. Burguês. Só de teflon tem mil reais na casa dele. Pronto. Voltando para as nossas promoções agora é para promoções inteligentes. São promoções... Se o John tá aqui? Eu não sei. A hora que eu cheguei, tipo, eu cheguei 8h30 e de 8h30 eu fiquei até as 9h, 9h15 e não tinha visto ele. Inclusive eu preciso falar com ele também. então... Não entendi, Miquel. Ah... Tudo bem, não tem problema. Eu vou ficar aqui o dia todo mesmo voltando para as promoções... Posso voltar para as promoções inteligentes? São promoções honestas que não vão gerar prejuízos ao seu negócio. Eu citei promoções que podem gerar prejuízos, só aquelas que você faz no momento errado ou então que você faz sem nenhuma projeção. Não é só baixar o preço dos meus produtos e vai dar certo. Definitivamente não, senão todo mundo faria isso. E aí a gente não teria inflação em mercado porque do nada todos os produtos estão mais baixos. Vocês veem algum produto ficar mais baixo de verdade? Não, quilo de arroz 30 anos atrás era, sei lá, uma saca 40 centavos. hoje em dia 6 reais com um quilo. Exatamente, tem que ter Black Friday de carne. Sabe quanto é que está o quilo do patinho? Vocês sabiam o que é um patinho? Não é um pato. Tá? É o de brincar. É um corte de boi. Não sei por que que o nome é patinho, mas tem fraldinha e tal. Voltando. Não é aleatório, é ajuda na vida de vocês. Vocês agora sabem que patinho não é um pato. Ela está me criticando aqui quem está essa mocinha. Isso sempre funciona. Diga. Mas isso é uma técnica normal. É uma técnica normal. Porque você só precisa de um print que naquele momento aquele produto estava daquele preço. E depois... Isso também é uma técnica de venda. É uma técnica de venda. As promoções que nunca são promoções de verdade. Por isso que eu estou falando de promoções inteligentes. Porque além de você não ter um prejuízo com ela, você tem que ser honesto. Porque qualquer pessoa que chegue em qualquer canto que ela diga não, tinha esse desconto, tinha esse cupom, você prometeu. E a pessoa disse que não. Se ela tem um print, se ela tem uma foto, ela comprova e ela taca aquilo no Procon e a empresa que se lasca. Vocês têm direitos e vocês têm possibilidades de entrar com esses seus direitos aí e acabar dando um belo de um prejuízo em alguma empresa que está bancando a espertalhona com vocês. Nunca se esqueçam disso. Inclusive, dá até para dar umas adaptadas para a realidade da gente mesmo. Vou fazer isso? Não. Quem tem ciência crítica pegou a piada. Voltando para as observações, lembre-se que o mercado é competitivo, mas não precisa deixar de ser ético. Aquela questão do carinho que diminuiu o preço para R$2,75, beleza, não é... não é uma quebra de ética necessariamente, mas é quase um golpe nos outros. Não é leal com o restante da concorrência. E para vocês, tanto como empreendedores... Cada um tem o seu jeito de trabalhar, tio. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas se é algo que está estabelecido não em um acordo de fato lavrado, mas verbal, e a pessoa vai e faz esse tipo de coisa, mostra bastante sobre o caráter dele. Os caras estão lá tem seis anos, eles se conhecem, eles basicamente já têm uma clientela fixa, as pessoas que trabalham naquele bloco ou naquela rua compram desse cara, as pessoas que vêm aqui para esse outro canto compram desse outro. Se ele troca esse preço, ele vai estar quebrando todos os outros em função dele. Ele vai aumentar o lucro dele, mas ele vai perder, como é que pode ser, a rede de contatos e as possibilidades com os outros. Não estou falando de um network de lanchonetezinhas pequenas, mas é sacanagem, não deixa de ser sacanagem. Voltando aqui para as nossas propagandas, cuidado com as propagandas falsas, tanto para vocês como empreendedores, quanto para vocês como consumidores, porque acontece dos dois gêneros. Se você chega para alguém e diz, não, eu vendo isso mais barato para você, não, toma aqui 5.5% de desconto, faz aquela lógica de black fraud que o pessoal já citou aqui, de aumentar o preço antes para diminuir depois, se você cai, se a pessoa acaba tendo como provar que você fez isso, você se lasca, tá? Isso é golpe, não deixa de ser golpe. Então, cuidado com isso, por favor. Tanto para caso você queira fazer, quanto para caso você seja de fato uma vítima, tá bom? Seguindo para o nosso bonde, o famoso pós-venda, o além da venda. Módulo de TIC, nós já falamos sobre isso na pirâmide de vendas. Quando você chega no final da pirâmide, não, cone, pirâmide, pirâmide para um cone, é só virar de cabeça para baixo. Então, olha aí, o nosso cone das vendas, do nosso processo de vendas, o que está no final dele, o afunilamento, chega ao ponto de você tornar aquela pessoa cliente, mas o cliente não é o fim da relação e se você ainda acha isso, se você veio de TIC achando isso, hoje é o dia de mudar essa ideia. Calma aí, que o meu jovem está logando agora, o Felipe. Desconectou, foi? Deixa eu só fazer um controlezinho de frequência, aproveitar essa, deixa. calma aí, calma aí, calma aí, Lucas, Luiz Eduardo, Marimar, Paulo Vitor, Rami e o Reginaldo. Pronto. Deu certo? Sobre essa questão do seu cliente, aí já é aquela dicotomia que eu falei sobre audiência e cliente, beleza, agora eu tenho um cliente, felicidade, consegui um cara, consegui uma pessoa para comprar as minhas coisas, ele não é obrigado a comprar teu estoque inteiro, tá? Eu vou citar o exemplo do Marizão, o Mário é o nosso professor do MAI, agora, acho que vocês já passaram pelo Pedro, vocês não tiveram aula com o Mário, o Mário, além de ser... É Mário ou Henrique, o nome dele é Mário Henrique. Ah, Henrique! Isso. Ele tem uma tatuagem com o coração no braço, então eu não sei disso. Tem tatuagem? Não, com o coração no braço. É um coração muito bom com o braço dele. Enfim, o Mário, além de trabalhar aqui, ele também tem uma microempresa, não é exatamente uma empresa ainda porque não tem CNPJ, mas ele trabalha com design gráfico, inclusive, foi o que eu mandei no grupo ontem, eu pedi para vocês seguirem caso vocês quisessem, caso vocês... É o grupo de marketing digital. É o único... É porque, ao pensar do que eu passo para baixo, porque, geralmente, na repressão das pessoas, eu não vou lembrir. É verdade. Dá cupim na tua cara, não? Não. Devia. Sim. O Mário em si, como é que funciona... Eu não sei se eu quero de madeira. Como é que funciona o negócio dele? Ele, nesse exato momento, ele está começando, ele tem um cliente e a pessoa demanda alguma coisa, precisa de alguma coisa, de alguma arte, o Mário vai e faz. Ele recebe de acordo com as artes que ele faz para esse cliente dele. Ele está em busca de outros clientes. Ele tem um e ele pode fazer com que esse um renda vários outros pelo trato, pelo bom serviço e pelas necessidades que ele acaba pedindo para o cara. Não custa nada para a pessoa ela dizer de onde foi que ela fez ou quem foi que foi o responsável por aquela arte que ela está publicando agora nas redes sociais dela. Ele pode pedir ou a pessoa deveria fazer pela própria vontade dela mas ele pode pedir. E aí, quem está visualizando o trabalho que essa pessoa agora tem que na verdade foi o Mário que fez vai lá ver tanto o trabalho quanto os produtos que ele está tentando divulgar quanto também quem foi que fez aquela arte. E aí, tem mídia positiva para o Mário através de um cliente. A minha irmã fez esse bagulho aí pela tomólica aí ela fez o seguinte cada cliente que ia ele dava um papelzinho e aí a cada pessoa que conseguisse mais três clientes ganhava um álcool de esporte contato. Pois é, cartão de fidelidade. Cartão de fidelidade. Sabe onde é que tinha também o cartão de fidelidade antigamente? No loucos por coxinha. Não, não, não. Loucos por coxinha tem aquelas coxinhas de 10 centímetros. Isso, bem pequenininha. Do maior valor. Antigamente, tinha ela só lá no Norte Shopping. Debaixo daquela escada lá do outro lado. Eu sou da época que nem tinha o Fortaleza. O Norte Shopping, Norte Shopping mesmo, que não eu jogo aqui não. É o Norte Shopping lá do Antônio Mizeira, aquele próximo da Vila de Menezes. Aquele shopping é esquisitão, cara. Enfim, vou tentar não fugir do assunto porque a Leide achou ruim. Leide é o nome da caixona do meu vagabundo. Eu não gosto de fazer bullying. presente de Natal eu vou pedir para tua mãe presente de Natal eu vou pedir para tua mãe comprar três frascos de óleo de peroba. Desopilamos, desopilamos, pronto. Voltando para o nosso foco, esse é o exemplo do Mário conseguindo utilizar os clientes dele a favor dele. Além do cliente, você pode utilizar a tua audiência também, mas o principal é que o cliente não seja só alguém que comprou e chegou no produto final e dançou, já era, acabou, morreu, Maria Preada. Talvez ele nem precise porque tem produtos e produtos, mas se eu tivesse algum negócio, eu criaria um grupo do WhatsApp com todos os meus clientes para todo santo dia. Brotou uma novidadezinha, já começa com áudio. Bom dia! A minha lógica da minha aula toma um socão na cara, eu ia soltar um negócio aqui, diz, Marlos. Era isso que eu ia dizer, que tem uma mulher lá, de lá, que ela criou um grupo com outros clientes, ela manda as coisas. Então, eu acho besta? Eu acho uma maneira de cultivar próximo da pessoa. uma memória das pessoas mandando foto toda de graça. Mas o velho gosta. O velho compartilha foto de bom dia com o gato. E a memória dele está achando só para fim. porque você é velha. Você tem alma de uma anciã. É isso. Aceite. Diga. O meu pai mora na mesma casa que eu e manda com o dia. Minha mãe faz isso também. Minha mãe faz isso também. Desculpe pelo bullying, tá? Acontece. Mas também tu pediu? Pode ir lá. Eu não faço bullying. Vai lá, meu jovem. E eu não faço só piso com leide. Você ficou triste com leide? Não. Leide é a princesa, sabia? É porque ela é riquinha, a cachorra me pôr. Eu não te chamei disso, tá? Não, definitivamente, não te chamei. Para, Marlô. Você não dá. Não bota mais lenha na fogueira, não. Tá bom, tá bom. Pronto. Outras ideias dentro do pós-vendas, tá? Do trato com o cliente. Feedback direto. Aquela pessoa comprou, não comprou? Se ela comprou, ela tem uma opinião, não tem? Cultive a cultura das pessoas darem opinião sobre o seu trabalho. Pode ser negativo? Se for negativo, você cresce com isso. Pode ser positivo? Se for positivo, você cresce também. Mas com as duas coisas, com as duas ideias. A gente sempre pensa que a crítica está lá para te detonar. Beleza, tem pessoas que não têm tato nenhum. Chegam para você para criticar o seu trabalho e te esculhambam, só não chamam a tua mãe de santa, porque, enfim, é ateia. Mas, quando você começa a entender que aquela pessoa, às vezes, só não sabe se expressar ou, então, ela, não sei, é só babaca mesmo? Babaca não é palavrão, tá? Para mim, não é. Sim, são pessoas que não têm tato com outros. E, quando você começa a entender isso, ter essa maturidade, porque, quando você não tem, você escuta um, você é feio e você não dorme mais. Acontece. Se eu tiver... Se eu tiver mentindo... Oi? Então... Eu conheço uns aí que você é feio, é tranquilo, cara. Tem uns palavrões que é cabuloso, que é principalmente uma sequência, você solta uns três e se guia da pessoa. Fica chocada, meu Deus do céu, e dá para falar isso ao mesmo tempo? Enfim, feedback, queridos. Feedback é um termo administrativo, que é uma resposta direta a uma consulta ou algo que você demanda da pessoa e ela simplesmente te responde. Você que interpreta isso positivo ou negativamente, porque pode ser de verdade algo para te ajudar ou para te atrapalhar, mas todos eles, se você tem esse filtro, você consegue crescer, o importante é sempre crescer. Então, se alguém chega e faz uma crítica negativa, tem algum motivo para ele fazer aquela crítica negativa? Se ele descolhambou, esquece a parte dos xingamentos, pega, em algum ponto ele vai dizer o que foi que aconteceu. Se ele não tiver nada no comentário, for tipo, eu odeio você porque você é isso, 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 e nada você consegue absorver, ele não consegue expressar o motivo de verdade de estar fazendo aquele hate, se for gratuito, segue o bonde. Agora, se no meio das frases de ódio tiver alguma dizendo, olha, você não fez isso, ou então, esse produto não faz isso, aí você, opa, tem um ponto, você usa isso para crescer também, está certo? Porque se a gente vai ficar esperando, principalmente em mídias sociais, vocês nem são empreendedores ainda, se forem, beleza, no futuro podem ser, mas não são. As mídias sociais de hoje em dia, elas têm um peso muito grande na gente, principalmente nos comentários positivos ou negativos, tá? Quando é positivo, você se sente, está lá na sua foto que você posta, tipo, nossa, linda, maravilhosa, deusa, divina, ou os gostosa por aí, que eu também não acho que é elogio, mas quem tem, quem goste, né? Eu acho bizarro, na verdade, eu não sou um pedaço de carne para você me morder e me chamar de gostosa, enfim, voltando para o foco, não perdi o foco ainda, pronto, para as mídias sociais. Eu não sei o que eu estou rindo, se você continua, você entendeu? Tu sabe mesmo? Que vai que não sabe, tipo, ela está só dizendo, vai que você, jogou o verde, voltando para cá, em mídias sociais, você não tem que estar vendendo nada, você está só mostrando a sua imagem, está só postando alguma coisa, um comentário negativo ou um positivo já tem uma influência grande, imagina se é o teu trabalho, imagina como é difícil para uma pessoa, hoje em dia, obviamente, que recebe um hate, que a pessoa chega e diz, nossa, esse teu vídeo é horroroso, nossa, esse teu canal é terrível, desinstala isso daqui, você é podre, você é isso, isso, imagina, legal que ela riu sozinha disso, o assunto era mó sério, eu nem sei o que foi que tu, agora me diz do que foi que tu riu disso, todo mundo percebeu algum comentário, que já recebeu, eu propus uma reflexão, ela pega e riu, eu sou uma piada para você, enfim, eu estou esperando, Reginaldo, foi tu que está com gatilho, Reginaldo? Fala aí, Reginaldo, tomou um enquadral vivasso, Reginaldo, é nóis, acontece, todo dia tomou um enquadral vivasso, gente, eu estava, eu estava prestando atenção, diz de novo, eu não entendi, não, tá, você disse que eu ainda não criei, vocês viram que eu nem me assustei, todo dia é um tiro diferente da minha casa, é um balão, o cara, o que eu disse aqui? Tá, Reginaldo, ignora ela, diz de novo, era você, ah, tá, e tu riu disso, e tu tá mangando dele por causa da gagueira, eu gaguejo também, não, eu não, Reginaldo, eu não ri, e eu sou gago do mesmo filho, eu também sou, a gente faz até o remédio, vai, 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 virou chinesa, falou, soltou um bullying, me desconecta não, Paulo, cuidado, é esse aqui, é o de rede, pronto, deu pra entender como é que vocês tem que tratar o cliente de vocês, né, não façam, nunca façam também distinção de cliente com a tua audiência, não é porque o cara comprou que ele é muito melhor do que quem não comprou, porque quem não comprou, não comprou ainda, tá, ainda tem o potencial daquela pessoa gastar um dinheiro com você, então tá lá 500 pessoas que visualizaram o teu produto, um comprou, você responde, obrigado seu maravilhoso, seu lindo, seu fofo, seu meio, de uma coisa, aí a Juliana sempre compra, sempre compra do senhor, e o senhor nunca dá algo pra ela, tipo assim, como se fosse um agradecimento, sabe, tipo, o mim e a minha filha, aí a Juliana, eu falha, porque a pessoa que você tem motivação vai comprar de novo, entendeu? a motivação é o produto, cobre mais, tá, é uma estratégia também, você oferece algo a mais, você pode oferecer uma promoção, você pode oferecer um desconto, você pode oferecer, sei lá, uma caneca, que seja, tá, ninguém, mas ninguém usa caneca mesmo, então, eu ganhei uma caneca de um aluno, uma vez com a minha foto, tipo, a foto até legal, eu nunca usei na minha vida, tá lá parada, eu falei assim, vamos fazer o que com a caneca, eu não tomo nem café, eu não bebo refrigerante também, numa caneca, eu prefiro, eu prefiro os copos de plástico da Tapaué da mãe, que são imortais, tem 28 anos aqueles copos, não, os copos da mãe são da Tapaué sim, meus queridos, tem, tem 28, 28 anos aqueles copos, 28 anos, não amassaram, estão exatamente do mesmo jeito, Tapaué tem o meu selo de qualidade, que bagulho é bom, pronto, fazendo propaganda de graça, quem, como é que eu sei, a mãe passa na minha cara todo dia, ela diz, esses copos aqui são mais velhos que você, e ele não deu problema, você dá, mãe sendo mãe, pronto, Google Alerts, é a última parte da nossa aula com conteúdo, para que serve, vocês que estão adentrando no meio empreendedor da vida, a gente tem que estar sempre com um alerta ativo, para a nossa concorrência, ou, se não para a concorrência, pelo menos para o mercado, em que nós estamos inseridos, ela entrou para o mercado, entrou ainda não, mas quem sabe um dia, que são os cosméticos no caso, se ela fosse criar um filtro com cosméticos, tem um universo de possibilidades, ela pode pegar cacheados, cabelos cacheados, ela pode pegar como tag, não sei, cremes, de hidratação, eu adoro quando eu me meto no negócio, que eu não faço a menor ideia do que eu estou falando, mas tem essas possibilidades, porque não deixa de ser o que ela está trabalhando, ou o que ela quer trabalhar, ou o que ela quer saber das novidades, para isso, ela pode pegar a belíssima continha Google dela, e jogar no Google, Google Alerts, vir no link do Google Alerts, é atrelado diretamente a sua conta Google, então, as notificações vão chegar no seu e-mail, e daqui, meus queridos, ela pode simplesmente criar um alerta, como por exemplo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cabelos cacheados. Oi? Sei, eu estou dando o exemplo do produto que ela estava pensando. Estou errado? Estou errado? Não, está vendo como eu sei do que eu estou falando? Agora o resto da autodinha vai ser assim. Daqui, meus queridos, eu opto por criar... Você está nem vendo nada. Você está fugindo? Estou perguntando demais para... Não, depois tu vai, tu vai entrar aqui, tu não vai mostrar tatuagem lá no negócio. Tu faz tatuagem! Pronto. Momento final da aula, deixou aquele momento, vamos brilhar com o Naruto. É de rena. É de rena, é de rena. Pronto. Sai para lavar. Sai para lavar, foi ótimo. Enfim, olha o meu tema, crio esse alerta, e vai ficar na minha conta Google, durante todo o tempo em que eu permanecer com ele, esse alerta chegando como e-mail, chegando como notificação sobre aquele assunto. Eu fiz um alerta em 2000 e... Pegar essas resenhas aí. Eu fiz um... Eita, minha filha? Eu passei aqui, relaxa. Vai me levar, vai me levar. Nossa, Pegar essa resenha aqui de novo. Não, foi que nem foi, foi só sem graça mesmo. já vai. Voltando para o nosso alerta, eu criei um alerta em 2014 para o Sisu 2014.2, porque eu estava esperando notícias, porque até então não tinha notícia nenhuma disso. Eu recebo alerta sobre isso até hoje. Tipo, tem do nada, chega um e-mail lá, ô, alerta Sisu 2014.2, mas, irmão, já foi. Já foi. Você opta por desmarcar também, mas criando esse alerta, todas as vezes que chegar alguma notícia ou que for cadastrada alguma notícia com essas duas informações, essa junção de palavras, vai chegar diretamente na tua conta Google. Beleza? Dito isso sobre alertas, deixa eu só dar uma olhadinha nas atividades, porque, se eu não me engano, uma delas é criar uma alerta, mas eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora, porque a gente tem outras coisas mais importantes para fazer. Minutinho. Então, é na apresentação mesmo. Na apresentação, eu tenho uma pequena atividade, que é para você criar uma alerta sobre o assunto que vocês estão abordando na abimestração. Você está criando um produto de limpeza, no caso, a Marlúcia aqui está com a famosa quiboa da Marimar. Na quiboa da Marimar, ela pode criar uma alerta sobre a concorrência dela, sobre a água sanitária em Fortaleza, esse tipo de tag, dentro do nosso Google Alerts, vai ser sempre uma notícia a mais para você trabalhar depois. E, do nada, aparece lá uma nova loja que está vendendo isso, e você já pensa, poxa, olha a concorrência aumentando. Ou então, alguma informação sobre novos produtos que servem também como limpeza, que podem não ser tão abrasivos, porque a água sanitária, meu Deus do céu, falta matar a gente. são possibilidades. Então, dê uma criada de um alerta na conta Google de vocês sobre o assunto que vocês optaram em relação à administração. Ah, Marissa, não sei até hoje qual o meu produto. Aí vocês estão muito sacanagem, porque já é na semana que vem. Beleza? Vamos lá. Oi? Oi? Segundo ou é quinta? Segundo ou é quinta? É quinta. Tu estava aqui no começo da aula, Silvestre? Exatamente. O que é que tem quinta? Refreshe do calendário, refreshe do calendário. Dia 17, tem um negócio tipo do resumo, dia 20, dia 17, dia 16, 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 tudo bem, eu estou esperando para explicar de novo. Pronto. Voltando para explicar mais uma vez, meus queridos, a gente vai ter duas atividades que valem notas. Uma vai ser a apresentação da nossa modulação, que vai ser o projeto que vocês criaram no decorrer da administração. No caso, o pessoal já tem um produto já pronto, a maioria de vocês já tem uma ideia, o que eu vou pedir é que vocês só me apresentem ela. Eu não vou pedir que você traga um slide, eu não vou pedir que você faça algo grandioso, até porque são 30 e ela vai pedrada de gente para apresentar. Então, não tem tempo hábito para tudo isso. A gente vai fazer uma demonstração, porque eu quero saber se a ideia de vocês é empreendedora de verdade, se ela é útil, se ela é inovadora, ou se ela é só uma coisa da Disney. Eu quero ver porque foi o que a gente aprendeu. O foco dessa modulação é o empreendedorismo. Ah, está vendo? O teu produto é uma que boa e tu não consegue fazer uma que boa? Claro que eu sei. Ah, pronto. Dia 17 é isso e dia 21, CPS Maker. Dia 21, data final, também... Depois do dia 21, acabou o nosso módulo e todas as aulas que tiverem são oficinas ou conteúdo extracurricular para vocês. Ah, e volta quando? Volta dia 5, próximo módulo. Professor, se a gente não quiser fazer o oficina, não é não é não é não é? Porque, tipo assim, a gente já não tem férias, né? Eu não sei qual é o problema do John, vai me ter férias. Aí, ainda tem que fazer isso aí? Ainda tem que pagar para fazer isso aí? Calma aí, calma aí, calma aí. Queridos, o nosso conteúdo encerra aqui. Estou dando um tchau para o vídeo, tá? O restante da aula a gente vai seguir ajudando com as atividades. Adeus vídeo! Valeu, falou! Valeu!